Rola pelo gramado do estádio José Rocha. Vamos para os primeiros 45 minutos desse jogo importantíssimo para as duas equipes. E ali, à beira do gramado, o técnico Alex Alves da equipe do Jacobina. Praticamente dentro do campo. Vem Malteuzinho. Bola levantada na área. Muito fechada o Newton, teve que se esticar todo para colocar pela linha de fundo. É pressão do Vitória. Muriel, que vai ser importantíssimo nessa temporada 2024. Para a equipe do Vitória. Aí você viu ali a movimentação do técnico Léo Condé. Escanteio cobrado. Bola na segunda trave. Houve um desvio de cabeça. A bola passa à direita do gol de Muriel. TV, a casa do futebol baiano. Zeca. Olha o passe. Mais à frente, Alejandro tenta encontrar um espaço. Foi para chutar. Direto para o gol. Passou ali à direita do gol do Newton. TV, a casa do futebol baiano. Apita o árbitro. Apelou. Já está rolando no gramado do estádio José Rocha. Em Jacobina. Na Chapada. No finalzinho da Chapada Diamantina. Vamos para as emoções do segundo tempo. E por enquanto, Jacobina zero. Vitória também zero. Vitória vai trabalhando. Osvaldo. Boa visão de jogo. Chegará do Zeca. Cruzamento sob medida. Finalização do Lucas. Lucas para fora. Uma grande chance que o Leão criou com pouco mais de dois minutos do segundo tempo. Olha a finalização do Lucas. Não pegou na bola do jeito que ele queria. Está acompanhando o jogo. Está em Recife. Foi para Recife com a família toda. Josia, Rayane e a Flávia e a Alessandra. Está todo mundo acompanhando o jogo do Vitória. Vendo a Alejandro. Do chute. Pegou muito embaixo da bola. E ela saiu ali pela linha de fundo. TV, a casa do futebol baiano. O Láptomo disse que foi no lance normal. Yuri Castilho. Bom passe. Osvaldo recebeu em condições. Chutou por cima do gol. Que grande chance. E o Leão da Marra criou aos sete minutos do segundo tempo. A visão de jogo. O posicionamento. Bola mais à frente. Lucas Esteves. Ele é sempre bom no cruzamento. Bola lá na ponta. Osvaldo de primeira cruzou. Mateuzinho tentou o domínio do Duna. Batida. Dilton. A possibilidade vai para o contra-ataque. Zé Hugo. Ele é perigoso. Felolhi por baixo. Penalte. Penalidade máxima para o Vitória na falta cometida pelo lateral direito. Isaac do Jacobina. Autoriza o árbitro. Parte Alejandro de pé direito para fazer a cobrança do pênalti. Bateu. Newton defendeu no rebote. A defesa afasta. Impressionante a defesa do goleiro do Jacobina. Acompanha a repetição. Newton caiu para fazer a defesa do rebote. A zaga chega e impede que o Alejandro se redima da cobrança desperdiçada. Que chance teve o Vitória. Que defesa do goleiro do Jacobina. Acompanha no show de marchas da TV. A brilhante defesa do goleiro do Jeg e da Chapada. Vem o Vitória. Zé Hugo de novo. Bola levantada na área. Vai passando por todo mundo. Ainda está valendo o Newton. Da chegada do Everaldo. Na velocidade. O Vitória tenta aproveitar, mas o goleiro do Jacobina está ali. Isaac. Olha que passe. Boa devolução para o camisa 2 do Jacobina. Bola levantada na área. Subiu a zaga. Era o Camutanga afastando. O rebote. O chute. Não está valendo nada. Não está valendo nada. O árbitro não validou o gol porque ele já tinha paralisado a jogada. A galera no estádio está comemorando como se o gol tivesse acontecido. De fato aconteceu, mas não valeu. Na nossa companhia, para ver o jogo de fundo, quando ergue o braço, Emerson, Ricardo Andrade. Fim de jogo no estádio José Rocha, em Jacobina.